É isso ai galera, bem vindos a mais um vídeo de GTA V no online E eu fui convidado aqui para a corrida Círculo de Fogo Ué caramba, o cara que me convidou saiu fora É Cara isso acontece muito comigo, não sei se acontece com vocês Você recebe um convite para fazer a corrida Você entra na corrida, beleza E quando você terminou de escolher o carro e entrou Você viu que todo mundo saiu É ué Estranho, não vou fazer essa corrida de qualquer forma O nome dela é Círculo de Fogo Acho que já é uma corrida do GTA Não é uma corrida que foi adicionada por nenhum Nenhum player Ixi Eu escolhi um carro aqui mas estou vendo que Escolhi errado F620 eu acho o nome do carro Vamos fazer uma Uma volta de reconhecimento aqui Dependendo de quantas voltas for Até terminar Samei satanás Já era malandro Entrapelei Foi mal Cadê Está tranquilo Por enquanto não tem muito desafio na pista não O carro desliza muito Tem que frear bem antes Nossa Desliza e quase vira total né Tem que ir Além quando você tocar no freio você já tem que ir acelerando também É ué Se não Ele derrapa demais São 3 voltas eu vou fazer Ver se eu consigo bater o meu tempo e entrar algum recorde né E caramba Estou batendo demais para poder bater recorde O recorde mundial 47 segundos velho Como que esse cara conseguiu isso Beleza agora fiz a volta certinho Eu não bati muito né Parece bem que eu acho que dá para fazer em 47 segundos sim Se por exemplo se eu vier com o meu zentorno pulmado aqui Acho que dá para fazer perto disso Estou completamente impossível Bom galera Já deu para fazer as voltas de reconhecimento Eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu não vou ir até o final não É só para vocês conhecerem mesmo a pista Círculo de Fogo Se vocês forem chamados já sabe como é que é Obrigado a todos por estarem assistindo até agora Se você está curtindo nossa série de GTA Tem algum pedido Se inscreve aí no nosso canal Deixe aí seu pedido, sua solicitação Qualquer crítica também que você tiver É só colocar aí Agradeço a todos por terem assistido É isso aí galera Sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online Acabei de ser convidado aqui por um brother Para uma corrida de se achar Vamos lá Delta V é o nome da corrida Beleza estou ligeiramente na frente Agora o cara passou na minha frente Será que tem vácuo? Eu não sei Não Ué, como é que o C-Shock do cara corre mais do que o meu? Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Estranha isso, hein? Vamos lá Primeira corrida de Jetski que eu faço Colocar para trás um pouquinho para ver se ele muda essa velocidade Para frente ele também acelera, mas as vezes para trás ela acelera um pouco mais Só fica mais difícil de fazer as curvas, né? Opa, opa, opa Aureia não, aureia não Aureia não Aureia não Eita, 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 eita O meu Jetski gosta mais da areia do que da água É, ué Olha o caminhozinho aqui apertado, hein? Olha o caminhozinho aqui apertado, hein? Eu fui convidado, mas eu tô achando que eu escolhi o veículo errado, hein? Tá todo mundo com essas lanchas gigantes aqui, eu tô de... Se achar Ai, que burro Tá zero pra ele Vamo lá Ó, passei a Jetmax Só o Digby que tá aqui na frente Tô quase chegando aqui no Digby também Tem uma galera atrás aqui, pronta pra matar Ó, passei o Digby Ah, me passou Ah, sai fora, velho Só porque você tá com um barco maior Ou outro querendo me atropelar aqui também Nossa, velho Todo mundo me passou Porque eu não... Eu não vi o Checkpoint E... Que eu era um do... Beleza, sou oficialmente o último Ah, não velho Esse cara não quer nem pegar o Checkpoint, velho Queria só... Me matar mesmo Beleza, já não sou mais o último Que vem que saiu Normalmente o cara quando fica em último tem esse aí Por que galera? Por que acontece isso? Ah, eu não sei É tão legal fazer o percurso até o final mesmo Se você não for ganhar em primeiro lugar É claro, porque não é todas que você ganha, né? É claro Mas, pô, é legal fazer a corrida É legal ficar dentro da corrida também, né? Ah, rampinha, vamos fazer a rampinha Ah, maluco, a rampinha você joga lá pra frente Não é ruim não, né? Em alguns casos, corrida de carros Quando você pega a rampa Você fica mais devagar Mas, pelo que eu tô vendo aqui Ah, do Checkpoint, ó Corrida marítima Quando você pega a rampa Você vai embora, né? É mesmo, velho? Beleza Chegamos aqui E aí, galera Sejam bem-vindos A mais um vídeo de GTA 5 no ano Acabei de ser convidado pra corrida decolando De moto Só tem esse cara aqui, ó Vamos ver, né? Tão com a racuxa OBR aqui Que negra Beleza, já saí nervoso O cara tá atrás de mim pra pegar o VAC, lógico, né? Que não é trouxa Vamos ver Essa foi cinematográfica, hein? Vamos pegar o VAC dele também Ah, vai, ó Peguei o VAC e vazei Bom, aqui é habilidade e a mãe de pegar VAC também Se não fizer melhor isso, né? Quantas voltas são, hein? Cinco? Tá, vamo lá Vai ficar assim, né? Ele me passando, eu passando ele Aí deu mal, ele viu? Tentou me virar, ó Acabou você se dando mal Também que ele nem seguiu tão mal assim, né? Que ele já tá colado aqui em mim de novo Eita, saiu da prisca, hein? Mas aí também Vamos lá, com o show, mostra que você é BR A terceira volta, hein? A terceira volta, hein? Ah, sim, ó O cara tá na cola aqui Pode ver no minimap aí, hein? Ele provavelmente já deve tá pegando meu VAC, né? Aqui eu tô no máximo desacelerando, galera Não tô nem... Não tô nem freando, não Que é pra não perder muito tempo Nossa, ia querer me empurrar de novo, né? Na reta cê não ganha, né? Na reta cê não ganha, né? Não adianta Ai, caramba Que linda Aí, passei de novo Sou foda Uma das corridas mais disputadas, né? Eu nem sei qual é a nacionalidade do cara que me convidou Eu sei que eu fiquei mais tempo em primeiro Vamos lá, vamos lá Pegar o VAC desse cara agora, hein? Aí, já peguei Peguei, passei Eita, fã Ficou lá Volta, volta, volta 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 que ainda dá Volta Aí, peguei o VAC de novo É, ele já tomou um distorcedor, hein? É mesmo assim, ainda tomou VAC É Essa é a última volta Essa última vai ser tensa Quem passar no final, vai se dar bem Ah não, velho O cara me deu um chegar pra lá, ó Aí, voltei pra frente de novo Caramba, tá muito disputado, velho Muito mesmo Tá pau a pau Vou dar uma distanciada básica A gente vai tentar passar aqui Será? 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 Empina Aí Aí Aplausos 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 Obrigado.